1, 2, 3, 4 Um balutinha resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você Em tudo o que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu não sei Eu sei que eu não sei pra saber E fui andando sem pensar em voltar E sem ligar pro que me aconteceu Um balutinha vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora é só falta você 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 Música E fui andando sem pensar em voltar E nem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu Não é que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você